Oi, sou a Vanessa, sou a estilista da Melinde. A nossa marca, ela visa trazer para a mulher plus size um muito design, qualidade, todo o conceito da moda internacional para o dia a dia, bem usável. A alfaiataria e a camisaria são os pontos fortes da nossa coleção. Então, muito blazer, spencer, strength coat para ser usado com camisas em tecidos diversos, tudo para deixar o visual bem sofisticado, bonito, o que o inverno pede. Convido vocês a conhecerem essa coleção agora, nesse desfile que a gente preparou para vocês.